Pergunta básica feita no comércio antes de fechar qualquer compra. Qual a forma de pagamento? Dinheiro, cheque, cartão, o valor do produto muda de acordo com a resposta do cliente. Essa prática é ilegal, fere o código de defesa do consumidor. Mas as lojas insistem. Nós abrimos essa edição, indo direto a São Paulo, Mariana Godoy. Quem vai fazer compras tem que ficar atento a esta e a outras armadilhas. E principalmente agora, Renata, dia dos pais chegando, muitos filhos vão sair fazer compras de presentes para os pais. E muita gente não sabe, mas a loja é obrigada a colocar o preço das roupas que estão nas vitrines. Mas depois não é obrigada a trocar roupas porque o tamanho não ficou bom. O Proconto de São Paulo fez uma fiscalização em mais de 300 lojas e multou 25% delas entre as irregularidades. Essa, dos preços, diferentes para pagamento com cartão de débito, cheque ou dinheiro. Por isso, atenção, filhos, olhos bem abertos para não caírem em algumas armadilhas. Ricardo foi ao shopping com a missão de encontrar para o pai um presente cheio de adjetivos. Bom, bonito e barato. Na loja de roupas, não perde tempo. Essa daqui, ela estava R$ 392, ela baixou para R$ 198. E se eu pagar a vista, tem quanto por cento de desconto? Eu dou 5% para vocês. Ela sai R$ 188. Antes de fechar qualquer negócio, faça uma boa pesquisa nas lojas. É o que recomenda o Procon, que pede para o consumidor não avaliar apenas o preço do produto. Muita gente acaba escolhendo algo por impulso, para resolver logo o problema. Eu comprei, aí eu vi que não ia dar muito certo. Não é nem o dia dos pais, a gente já está fazendo a troca. Mas eu tenho que adiantar. Eu tenho muita coisa para fazer. A loja não é obrigada a trocar objetos em promoção, ou por causa da cor ou tamanho. Por isso, antes de comprar, é preciso perguntar os critérios. A troca só é garantida em caso de defeito, e você tem 90 dias. Cartão de débito, cheque ou dinheiro, tudo isso é pagamento à vista. Pode haver diferenciação no pagamento parcelado e no pagamento à vista. Ou seja, o pagamento parcelado pode ser superior ao pagamento à vista. Sempre que se falar em pagamento à vista, necessariamente ele tem que ser idêntico para todos os meios de pagamento. Cheque, cartão ou dinheiro. Rogério fez as contas. E ao invés de desconto, ganhou um chorinho. Pelo menos nas compras que eu venho fazendo. Eu prefiro receber um brinde, um benefício maior do que o desconto. O Procon também recomenda. Quem está pensando em comprar celulares ou eletroeletrônicos, deve pedir para o vendedor testar o aparelho e deve observar a garantia e a rede de assistência técnica.